Com certeza você já experimentou ou pelo menos já viu pamonha, certo? Em muitas regiões do país ela fica meio esquecida, mas em Goiás ela reina. Temos também pamonha com pimenta e pamonha com pimenta e giló. Ganhou até um dia só pra ela. Isso mesmo, foi sancionada neste ano a lei estadual que cria o dia da pamonha, 3 de fevereiro. E olha, em Goiás a pamonha é o sustento de muitas famílias. Pra vocês terem uma ideia, em todo o estado são mais de 400 pamonharias. 56 só aqui em Goiânia, na capital. E pra nós goianos não existe só a pamonha de doce não. Olha aqui essa variedade. Por exemplo, nós temos a de sal, a de sal com frango, a moda que é aquela com linguiça, tem a de giló. Essas são as pamonhas que pra nós são consideradas as tradicionais. Só que olha, o pessoal tá inovando, viu? De camarão, chocolate, costela. A tradição está acabando cada vez mais. Com isso, a geração 2010, eu resolvi implementar pamonha de chocolate, pamonha de bacon, pamonha de calabresa, pamonha de camarão, que é uma delícia. Aí por isso a gente começou a inovar pra pegar essa sequência de 2010 e 2020. Nesse povo jovem, eles gostam de misturar as coisas, né? Eles gostam de colocar chocolate. Então veio daí, veio a minha ideia de colocar chocolate da pamonha, Nutella. Bom, e se eu estou aqui, vou experimentar, né? Essa é muito procurada? É a mais procurada hoje. Hum! Estelinha de cor. Os deuses. Maravilhoso. Bom, já que eu estou experimentando as pamonhas diferentes, eu vou experimentar essa aqui, ó. Que é de chocolate, mais especificamente de creme de avelã. Quem é de outra região do país, provavelmente conhece a pamonha de doce, que é a mais comum. Mas você conhece a de chocolate? De creme de avelã? Hum! A minha preferida é de doce. Eu amo chocolate, então... Fechou. Combinação perfeita. Pra fazer uma boa pamonha, é preciso que o milho tenha qualidade, sem muito amido, a palha tem que ser perfeita. Por exemplo, as primeiras, que ficam do lado de fora do milho, não são boas. O queijo também não pode ser qualquer um, viu? É, nós somos exigentes. E todo mundo que gosta já sabe disso. É uma tradição local. Olha eu ali, no meio de uma pamonhada em família. É bom demais. Por falar nisso, é claro que a maior pamonhada do mundo é nossa. A de Jesúpolis, no interior de Goiás, foi parar no livro dos recordes, ao produzir 20 mil pamonhas em um dia. Ela inspira tudo. Até pedido de casamento. Lembra da caixinha vermelha? Ela estava com as alianças entre duas pamonhas, uma de sal e outra de doce. E pra não ter dúvidas sobre o pedido, de quebra, ainda tinha um bolinho de milho. Um perfil surpreendente e totalmente inusitado e goiano. No primeiro momento ela ficou assustada, mas logo o olhinho começou a brilhar e eu vi que gostou. E outros pratos, viu? Você consegue imaginar, por exemplo, um pastel de pamonha? Olha, gente, eu sou goiana do pé rachado, como a gente costuma falar aqui. E confesso pra vocês que eu nunca tinha pensado nessa ideia, nunca tinha nem visto, nem ouvido falar do tal do pastel de pamonha. Vim aqui pra essa pastelaria que lançou essa ideia pra conferir de perto. E olha, vem pra cozinha, viu? Pra ter certeza. Tem pegadinha não. É pamonha mesmo. Eles encomendam a pamonha, mexem, eles quebram essa pamonha toda e colocam aqui junto com outros ingredientes. A ideia toda é da Zy. Vamos saber aqui um pouquinho mais dela. Da mesma forma que você disse que você é goiana de pé rachado, eu também sou goiana de pé rachado. Amo pastel e amo pamonha. E um belo dia a gente comprou uma pamonha pra lanchar, aí teve a ideia. Vamos montar o pastel de pamonha? E aí ficou perfeito. Gente, sem palavras. Porque a impressão que eu tenho é que fica pesado demais, né? Pamonha já é pesada e o pastel é fritura. Não fica? Não. Fica sequinho, sequinho, sequinho. O pessoal tá gostando? Demais. 100% de aceitação. Quem é goiano não tem o que falar. A goiana do pé rachado aqui, é claro, tem que experimentar, né? Vambora. Ó, aqui tem o pastel de pamonha moda, tem o pastel de pamonha tradicional, eu vou no tradicional. Aí é o seguinte, tem o pequeno, o médio e o gigante, que tem meio quilo. Meio quilo. Meio quilo. Hoje eu fujo da dieta completamente. Vamos lá, Zy? Eu não sei nem como é que começa. Parte pra mim esse grandão aí, porque eu acho que eu não vou comer o que ele queira, não. Vambora assim, bem na doideira mesmo. Meu Deus. A Zy vai partir o pastel de pamonha gigante pra mim. É bem pesado, gente. Pois é. É uma coisa assim, de louco mesmo. Não sei nem como que os meninos conseguem fazer isso. Coitada, eu já tô fazendo ela abrir. Olha só. Olha, gente! Vai, Zy. Vamos embora fazer essa bagunça aqui. Aí, foi. Essa é a metade do pastel. Meio quilo. Pastel de pamonha, né? Vamos lá. É muito bom, muito equilibrado o sabor, não é pesado. Maravilhoso. Aí, vem a questão pra quem gosta do cream cheese, que ele é um pouco mais queijo Minas. Puxa mais por esse lado. De queijo de fazenda mesmo. Gente, não é pesado. É muito bom. Só pra ter certeza, vai. Nossa, e dá água na boca. De um jeito que... É bom. Eu achei que fosse ser forte. Mas não. Tem um sabor... O cream cheese deu a diferença. Eu achei que não fosse ficar bom. Achei que o cream cheese fosse pesar mais ainda. Mas ele deu aquele... Aquele dedinho que tem que ter do queijo. É. Gente, é muito bom. Então, né? Bora, né? Porque não pode perder tempo. Aí, goiano. Goiano é isso aqui, ó. Nossa. Ela é das minhas, ó. Uma coisa. Deixa eu terminar, tá? Sensacional. Eu não consigo comer se não for fazendo bagunça. Mas essa que é a graça. Tá tudo certo. Muito bom. Aprovadíssimo. Música 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 Tchau, tchau.